Paz, paz, gloriosa paz É aquela que Deus sim me dá Eu lhe peço que inundes Pra sempre meu ser De paz e de amor celestial Ó quão doce é a paz que do meu coração Invadindo vem todo meu ser Uma calma infinita Que só poderão Os remidos de Deus compreender Paz, paz, gloriosa paz É aquela que Deus sim me dá Eu lhe peço que inundes Pra sempre meu ser De paz e de amor celestial Nessa paz inefável Consolo me dá E descanso perene Em Jesus Perigo nenhum No caminho haverá Pois eu ando com Ele Na luz Paz, paz, gloriosa paz É aquela que Deus sim me dá Eu lhe peço que inundes Pra sempre meu ser De paz e de amor celestial Paz, paz, gloriosa paz É aquela que Deus sim me dá Eu lhe peço que inundes Eu lhe peço que inundes Pra sempre meu ser De paz e de amor celestial De paz e de amor celestial Eu lhe peço que inundes